Música Ministério Público alega Arguido Antônio Calorra em Bacadeia Tina Lima Tamba comete desconfia crime e participação econômica no Administração Donosa Ministério Público, Lúcio Procurador, Rosário Vegas, Quintaloro Cragne Alega Arguido Antônio da Conceição Calorra no Ex-Ministro Turismo, Comércio e Indústria No atual deputado Partido Democrático, Cadeia Tina Lima Tamba comete crime, participação econômica e negocio no crime Administração Donosa Procurador, Rosário Vegas, declara Rafaim Ministério Público analisa factos nomas prova documental No declaração testemunha sirenian Nebe conta e reautos Lílio facto sirenbe produz e julgamento O conclusão sirhanessan Arguido Antônio da Conceição Comete crime, participação econômica e negocio Nebe Rúcio Pena Prisão Tinanen Noba crime Administração Donosa Rúcio Pena Prisão Tinanhat A comuna jurídica do concurso crime Rua refere a Rafaim Ministério Pena Senhulu Mas o Tribunal atuaplica a pena única Tinanen Lima e a prisão Relativamente, quando o seu prejuízo do Estado Timor-Leste O montante global ter contrato o valor do US$1 americano Rio Atos Idaresin O subarguido Sira solidariamente Tem que devolver a falha do Estado Timor-Leste O prestação durante a Tinanen Nularan A Rafa e a decisão do Tribunal Trânsito O julgado Ia biba-nei parte da defesa O seu arguido Antônio da Costa O advogado privado Pedro Camões Considera a acusação do Ministério Público Nenha e a fundamento Tamba-nei o subarguido tribunal Ato absolva-nei cliente Há fãn ronatia a alegação O tribunal decide a dia ricas A alegação-nei valor-nen Fulano-tubro-tina-nei Hô de continuar ron a alegação O seu defesa arguido na Inha Tseluc Arguido Sirenebe envolve Ia crime-nei macanesan Arguido Antônio da Conceição Arguido Antônio da Costa Arguida Zulmira Inácia Belo Gaspar Policarpo da Silva Correa Paulo Manuel da Costa Suárez Viana Arguido Sirenebe envolve Ia crime-nei Relacion-nei etina-ringua Sanur-sinhat Ministro Comercio e Industria No Ambiente Ia osan atusosa equipamento diversos O seu orçamento capital menor O montante global Dolar americano Região Atusrua Equipamento Sirenei Macanesan Test kits Bar laboratorium Equipamento test Bar etanol Máquina pacotamento Bar café Máquina zona café Saindo da facilidade E a centro treinamento Matadorum Atufo treinamento Ba Ema No Icos moi Moço failanço Hanesan Equipamento Balon Hatama Tardi Balon La Hanesan Nossa san Sedauktama Hotu Halo Ulu Pagamento O seu orçamento Sirene Haloc Nei For prejuízo Baestado Timor-Leste O montante O Sandolar americano Região Atusida Hatnul Resentolo Ponto Atusliman A audiência Jogamento Nei Preside O seu juiz Coletivo Ana Paula Maria Solana Ivan Suritay Ministério Público Representa Os procuradores Zero Vegas Arguido Cira Retan Assistência Legal Os advogados Privados No Defensor Público Ilaro Guzmão Tomás Soares D.E.M.N.